O LACOR, O LACOR, BEMI, JOLANDO EMINCIAR As palavras... Solando... Já com o metano... As palavras... Solando... 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 Vai para allá... Minha vida... Me enamoré... Já somos... Menos... Menos... Vai para allá... Minha vida... Me enamoré... Já somos... Menos... 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 Para quem me ama... Amor... E saber... Que da cari... Que da cari... Que da cari... Ou... Se esconderte... A symbolic... E eu não vou morrer 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 Vai para já me vida com a partir Meu amor é a gente Já se a volte e se eu não me dedo E eu não vou morrer Vai para já me vida com a partir Meu amor é a gente Já se a volte e se eu não me dedo e me dedo no recomenda Vai lá, vai lá, vai lá E eu não vou morrer строir Vai lá, vai lá, vai lá E eu não vou morrer eu não vou morrer Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá La-la-la, la-la-la. La-la-la, la-la-la, la-la-la.